Oi, amores! Aqui é a Laura, do Literapia e uns buquês de etc. E hoje eu vim responder a uma tag que eu mesma criei, e eu adorei ter criado. Chama-se Transtornos Literários. Vem comigo! Antes de tudo, eu gostaria de dizer que eu estou imensamente agradecida por esse retorno que eu estou tendo aqui no canal. Muita gente chegando, muita gente bacana. Eu sei que eu falo de assuntos um pouco polêmicos, às vezes, mas é porque eu acho que a literatura precisa ser, sobretudo, não só, mas sobretudo um veículo desalienante. Então eu vou sim tocar em assuntos polêmicos, vou sempre falar de inclusão social, de justiça, porque, para mim, a literatura é um fermento da sabedoria. E sabedoria, para mim, é sinônimo de conhecimento e amor. Juntos. Então, muito obrigada a quem me apoia. Já apareceram aí umas pessoas me xingando, mas os cães ladram e a caravana passa, né? Como diz minha mãe, se você subir um pouquinho, você vira alvo. Então, paciência. Nem os grandes mestres da humanidade agradaram a todos? Imagina eu, que sou só uma psicóloga que gosta de ler. Muito obrigada por quem está aqui comigo, por quem está chegando, compartilhando. Muito obrigada por ser em tribo. Então, vamos lá. Transtornos literários. Fiz 12 perguntas baseadas em psicologia para eu responder através dos livros. Número 1, ansiedade. Um livro que te deixou tão ansioso que você leu sem parar até terminar. Quer dizer, um livro que te prendeu até o fim. Para mim, foi esse HQ Fan Home. Gente, esse HQ é tão fofo. É maravilhoso. É autobiográfico e é uma filha lésbica falando da relação dela em casa e principalmente com o pai. E o pai é um amante de literatura. Eu recomendo para todo mundo. É incrível. Eu peguei para ler e eu simplesmente não consegui mais parar. É da Alison Bechdel. Pela editora Todavia. Aliás, a editora Todavia também tem arrasado nas edições. Muito boas. 2. Síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo é aquela em que você se apaixona pelo sequestrador, sabe? Um livro que te fez sofrer muito mas pelo qual você se apaixonou. A imensidão íntima dos carneiros do Marcelo Maluf. O escritor brasileiro ganhou diversos prêmios. Eu já falei desse livro um pouquinho aqui em outro vídeo. Gente, eu sofri com esse livro porque ele é muito sensível, muito profundo. Fala de família de um jeito um pouquinho doído mas que coisa! Eu quero ler tudo que esse homem escrevi. Amei! 3. Estresse Pós-Traumático. Um livro que te deixou tão traumatizado que você acabou ficando um tempo com ressaca literária. Ou porque foi difícil de ler ou porque foi muito impactante ou porque você sofreu demais. Enfim. Para mim foi O Quarto de Jacob da Virginia Woolf. Foi uma leitura pesada por causa da maneira como ela escreve. Então eu me senti um pouco esgotada. Foi um livro que eu também gostei demais. Mas a maneira como ela escreve é meio truncada. É difícil você penetrar. Então, depois que eu terminei eu fiquei uns dias assim lendo gibizinho para eu recuperar. 4. Somatização. Um livro que te envolveu tanto que você sentiu na pele as situações dos personagens. Gente, o livro que mais me envolveu na vida pelo menos até agora foi esse calhamaço do Thomas Mann esse alemão maravilhoso chamado A Montanha Mágica. Uma edição da Companhia das Letras maravilhosa. Esse cara ganhou o Nobel. Esse livro gigante. Deixa eu ver quantas páginas que A Montanha Mágica tem. 848 páginas. E ele se passa num sanatório para tuberculosos. Gente, eu não sei explicar para vocês o que aconteceu comigo com esse livro. Eu sei que eu lia deitada na mesma posição que os pacientes ficavam. Eles tomavam assim um banho de ar puro deitados na varanda desse sanatório. É um sanatório imenso nos Alpes Suíços. Gente, eu tive febre lendo esse livro. De tanto que eu entrei. Eu não sei explicar o amor que eu sinto por esse livro. Ai, que coisa maravilhosa. e as conversas que eles têm lá dentro. Ai, gente, ó. Um dos grandes amores da minha vida. Transtorno Bipolar, um livro que te fez chorar muito e também morrer de rir. Sem sombra de dúvida. foi o engenhoso fidalgo Don Quixote de La Mancha do Cervantes. Eu ri tanto com esse livro e aconteceu uma coisa incrível porque em algumas partes desse livro eu ri e chorei ao mesmo tempo. Chorei porque era tão triste. Era uma miséria a situação dele. E ao mesmo tempo tão absurdamente cômica que eu ria e chorava. Eu parecia louca lendo esse livro. Esse eu li, reli e sou apaixonada e recomendo pra todo mundo. É uma coisa maravilhosa isso aqui. Esse velhinho, quem convive com ele nunca mais esquece. Síndrome de Peter Pan. Um livro que fez você querer voltar pra infância e ficar mais um tempo por lá. A Contradição Humana do Afonso Cruz. Aquele português que eu já falei pra vocês que eu fiquei doida com ele. É um livro tão lindo. Ai, meu Deus, estão buzinando. Acho que é pra mim. Correio! Era mesmo o Correio. Ih, meu coração dá pulos de alegria. Chegou um livro de contos indígenas brasileiros do Daniel Munduruku. Delícia! Então, eu tava falando desse livro, A Contradição Humana, do Afonso Cruz. Gente, é uma maravilha. Ele traz esse olhar fresco da criança que olha o mundo pela primeira vez e se questiona. E é esse olhar que faz uma inserção cirúrgica nas contradições do ser humano. é uma delícia de livro também. Pela editora Peirópolis, editora excelente. Depressão. Um livro tão triste que você demorou pra se recuperar. O Corcunda de Notre Dame do Vitor Hugo. Quando eu li esse livro, eu chorei tanto no final, eu achei esse livro tão triste, me tocou tanto, que eu demorei pra me recuperar. Mas vale muito a pena. Que sensibilidade! Esse Vitor Hugo é uma coisa. e eu tô ali com os miseráveis me encarando ali na prateleira e eu tô com ele reservado. Vou ler esse ano ainda porque é um dos autores que eu mais gosto. Sociopatia, um livro que te fez ficar revoltado com a humanidade. Diário de Betita de Carolina Maria de Jesus. Vocês já sabem que eu sou apaixonada nessa mulher, né? A narradora desse livro é uma criança que vive naquela situação que a gente conhece da miséria brasileira. É difícil, viu? Encarar isso aqui. E apesar de ser muito sofrido, ela ainda tem um jeito de contar que com um pouco ainda daquela leveza da criança, todo mundo tem que ler também. Transtorno Narcisista. um livro com o qual você se identificou tanto que você vai lendo e vai falando gente, é pra mim esse livro, esse livro aqui é pra mim. E comigo foi com o O Dia em que Selma sonhou com o Okapi. Olha que opa, olha que gracinha, gente. Veio com essa jacket super fofa. É da Mariana Lecky. É uma escritora alemã nova dessa nova geração agora. Esse livro eu fiquei na verdade insuportável com esse livro porque eu falava pra todo mundo dele, eu queria que todo mundo lesse. Meu marido no meio de um doutorado e eu infernizando ele por conta da Selma que sonhou com o Okapi e pesquisava o Okapi em tudo quanto é canto. gente, esse livro é lindo, esse livro é feito pra poeta, é feito pra quem é muito sensível. Ah, eu fiquei encantada. Veio pela Tag Inéditos, um clube do livro que se você não conhece, vale demais a pena. Só vem livro maravilhoso. Tanto Inéditos quanto o Tag Curadoria são fantásticos. Surto Psicótico, um livro com um plot twist ou uma virada ou um livro tão doido que explodiu sua cabeça. O meu foi o Matadouro 5. Eu tenho vários livros que fizeram isso com a minha cabeça, mas como é pra escolher um, eu escolhi esse daqui. Ele fala das consequências da guerra. Eu pirei com esse livro. Amei! Eu comprei tudo desse autor porque eu achei tão fantástico o jeito que ele escreve. É leve, é cômico e é pesado e é muito sério. Eu falo como assim que um cara consegue fazer isso? É maravilhoso. Eles são lindinhos, capa duro da intrínseca. 11. Paranoia. Um livro que te deu tanto medo que você se lembrou dele quando foi fazer xixi no meio da noite. Foi esse livro aqui, Carrossel Sombrio e outras histórias do Joe Hill. Esse autor ele é filho do Stephen King, aquele mestre do terror. Olha, eu fiquei impactada com esse livro. Olha que são contos. então você imagine o clima dos contos para causar um impacto desse. Também veio pela tag inéditos e é fantástico. Olha essa edição. Coisa mais linda, gente. Essa aqui é todo mês a tag tem parceria com uma editora e essa daqui é a parceria dela com a Harper Collins, outra editora fantástica. Por último, número 12, Transtorno Obsessivo Compulsivo, um livro do qual você gostou tanto que você poderia lê-lo repetidamente para o resto da vida. Esse livro aqui eu terminei, voltei a ler, depois eu briguei meu marido a ler e também espalhei para todo mundo, fiquei emprestando para os meus pacientes. O Filho de Mil Homens do Walter Hugo Main. Isso aqui, gente, é assim, tem que ler e tem que ler já. É uma prosa poética tão maravilhosa que parece que você está caminhando dentro do sonho de alguém muito maravilhoso. Eu fiquei muito encantada, muito encantada com isso aqui. Ele está sendo lançado pela Biblioteca Azul. Gente, ele não tem quina. Olha a maciez disso. O livro, ele é arredondado. Você passa a página, ele é arredondado. Ah, se eu tivesse só esse livro aqui para ler, eu estava satisfeita. É isso, amores. Eu quero taguear algumas pessoas de canais literários pelos quais eu sou apaixonada. Então, primeiro é o Humberto, do Primeira Prateleira. Quero muito ver o que ele vai responder. O Humberto tem um clube de leitura que você pode assinar e você recebe todo mês na sua casa livros de autores brasileiros contemporâneos. Eu faço parte desse clube e é fantástico. Eu vou deixar o link de todo mundo aqui embaixo na descrição do vídeo, desses canais que eu adoro. A Virgínia do Livros da Tuca, um canal que eu também adoro. A Virgínia é muito fofa. Ela é uma pessoa super bondosa, generosa, sempre dando força para as pessoas novas que estão começando aqui no YouTube. e a Erika Murakami que faz uns vídeos lindos ao ar livre e é uma pessoa tranquila, super gostosa de ouvi-la também. O canal dela se chama Templo Literário. Mas fiquem super à vontade para responder. Mais uma vez, muito obrigada pela companhia de vocês. Que delícia essa sensação de estar juntinho, de estar pertinho, falando de coisas que a gente ama tanto. Um beijo com todo carinho do mundo. E até daqui a pouquinho.